Valdemiro Santiago, falso pastor da multidão Ele estraga e maldiçoa aquele que é seu irmão Esse cara é anticristo e não tem compreensão Não faz o que Jesus quer, que só prega a maldição Ele condenou cantor, jornalista e humorista Que hoje condena Lula e tem mais gente inocente na sua maldita lista Só apoia Bolsonaro porque tá em desespero Sua falsa profecia não lhe rende mais dinheiro Jesus sempre liva Lula desses lobos disfarçados Lula é homem de fé e tem o povo do seu lado Jesus sempre liva Lula desses lobos disfarçados Lula é homem de fé e tem o povo do seu lado Jesus sempre liva Lula desses lobos disfarçados Lula é homem de fé e tem o povo do seu lado É Lula lá, é Lula lá É Lula lá, é Lula lá É Lula, Lula é lá de nós O menor destino sim senhor E é um homem abençoado E se inscreva no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas Eu agradeço muito Fica todo mundo com Jesus Um grande abraço E Lula, sucesso!